Você sabia que a família Moreira Salles, além de ser uma das principais acionistas do Itaú Unibanco, também é a dona da maior produtora de nióbio do mundo? Localizada no município de Araxá, em Minas Gerais, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, ou CBMM, é responsável por controlar 80% da produção mundial do nióbio. A empresa é controlada desde 1965 pela família Moreira Salles, depois que o banqueiro e embaixador Walter Moreira Salles se tornou o acionista majoritário da mineradora. Em 2011, a família vendeu 30% do capital da empresa por 3,9 bilhões de dólares para um consórcio de siderúrgicas asiáticas. Em 2022, a CBMM teve um faturamento de 11 bilhões de reais e um lucro líquido de 4,5 bilhões de reais. O nióbio é utilizado para deixar o aço mais leve e resistente, e tem aplicações em diversas indústrias, como a aeroespacial, automobilística e construção civil. Além do Itaú Unibanco e da CBMM, os Moreira Salles também são os controladores da Alpargatas, a empresa que é dona da Havaianas. Os investimentos são realizados através do Family Office dos Moreira Salles, o Brasil Warrant Gestão de Investimentos, que possui um patrimônio de 30 bilhões de reais. Isso sem considerar a participação da família no Itaú Unibanco. O Brasil Warrant Gestão de Investimentos